Música Partida Leco e Kramnik, jogada em Linares, na Espanha, em 2004. Kramnik foi o jogador que quebrou a hegemonia do grande Gary Kasparov. Eles jogaram um match em 2000 e foi vencido por Kramnik. Então, um verdadeiro monstro esse jogador e nessa partida estava em grande forma. Vamos à partida. Leco jogou E4, Kramnik jogou C5, cavalo F3, cavalo C6. Aqui uma das três principais opções, cavalo C6, D6 ou E6. Kramnik optou por cavalo C6, dá a chance da Rosolino, mas Kramnik estava sempre muito bem preparado. E aqui o Leco resolveu jogar de maneira aberta, é o lance principal. D4, C toma D4, cavalo toma D4. Aqui também abre um grande leque de possibilidades. Com G6, a dragão acelerada. Temos a Kalishnikov, que é com E5, é uma linha um pouco rara, mas similar à que foi jogada, que é a Izvestnikov, com cavalo F6 primeiro e depois de cavalo C3, E5. Então, aparentemente, um lance muito antiposicional, porque deixa a casa D5 muito fraca. O melhor lance aqui é cavalo de Db5. Repare que se captura, já está ajudando as pretas, porque as pretas capturam de B e já vai reforçando aqui a casa D5 para futuramente jogar um lance D5 ocupando o centro. O cavalo de Db5 é o lance, depois de D6, precisa evitar que o cavalo entre aqui com cheque, depois de D6, Bispo G5, é um lance que age também no domínio aqui da casa D5. A6, cavalo A3, B5. Veja que o jogo das pretas é bem agressivo aqui na Lara Dama, já ameaça um garfo. E essa é uma posição chave para a variante Izvestnikov. Temos duas vertentes principais. A captura, Bispo toma F6 diretamente, que foi o que seguiu na partida, e o lance cavalo D5, que é um pouco mais posicional. Depois de cavalo D5, pressionando em F6, as pretas jogam Bispo E7. E geralmente se segue Bispo toma F6, Bispo toma F6, e aqui vai uma batalha das brancas tentando manter o jogo mais fechado, manobrando o cavalo para o domínio de D5, se possível trocando Bispo de casa branca, e lentamente fazer uma operação aqui com A4, isso depois de C3 e cavalo C2. E as pretas vão tentar valorizar aos poucos o par de Bispos, que no momento não joga tanto, mas vão tentar abrir a posição. Um dos lances chaves para isso é jogar com F5, mas isso tem que ser preparado com Rock, Bispo G5 e jogar o F5. Mas na partida seguiu a captura, depois de Bispo toma F6, a captura aqui de peão, e aqui já vamos ter uma outra estratégia, que as pretas vão utilizar o peão dobrado para fazer rapidamente essa ruptura em F5, e vão tentar um jogo bem dinâmico, um jogo de peões aqui no centro, e o par de Bispo já vai estar mais ativo. Então, apesar de parecer muito antiposicional, essa defesa, essa variante tem um poder dinâmico muito grande, e é nisso que as pretas apostam o seu jogo. Vamos ver como seguiu. Cavalo D5, F5. Veja como as pretas já estão tentando aqui minar o centro. Leco jogou o Bispo D3, apoiando, e aqui o desenvolvimento com o Bispo S6. Está, de certa forma, evitando a captura, porque cai o cavalo. Roque, e agora veio o lance Bispo toma D5. Muito interessante que agora vamos entrar em uma posição de Bispo de cores opostas, as pretas têm um Bispo de casas pretas, as brancas têm um Bispo de casas brancas. Depois de Cavalo S7, Dama H5, jogo bem agressivo na ala do rei, e Kramnik jogou E4. Depois de E4, Bispo é 2, então ele conseguiu tirar muito as casas do Bispo de casas brancas, e ao mesmo tempo abriu a grande diagonal para o Bispo de casas pretas. Veja como a ação do Bispo é forte. Depois de C3, Kramnik jogou torre C8. Aqui já surge uma outra possibilidade, que é jogar torre C5 para pressionar esse peão. No momento ele não pode ser capturado, porque o cavalo também está defendendo o peão de F5. Cavalo C2, depois de cavalo C2, seguindo aqui as manobras, para chegar em A3 e pressionar F5, Kramnik segue com seu jogo aqui, pressionando o peão de D5. Torre C5, cavalo E3. Depois de F4, cavalo F5, e Kramnik jogou Rock. Parece que está tudo muito perigoso aqui na ala do rei, mas é apenas a aparência, está tudo sob controle. Por exemplo, se um lance dama G5, e essa não mate, cavalo G6, propondo troca de damas, e num eventual final, depois de torre D8, cavalo G7 e G7, aqui as pretas começam a ter vantagem nessa posição. Seu cavalo é até superior ao bispo, esse é um peão fraco, o cavalo tem uma excelente casa em E5, e o outro peão também se junta aqui para reforçar o centro, avançado. Posição muito boa, muito confortável para as pretas. Então, trocar não é um bom negócio para as brancas. Vamos ver o que seguiu. A4. Isso aqui tem muito lógico, de acordo com a estratégia típica dessa posição, é abrir linhas aqui na ala da dama, e tentar atacar ou até ganhar peões na ala da dama. As brancas jogam na ala da dama. Aqui, Kramnik capturou, cavalo toma F5, dama F5, dama E7, defendeu o peão de E4, e está trocando o de F4 pelo de D5. E vai seguir mais ou menos isso, mas antes, uma troca aqui em B5, a toma B5, a toma B5. As brancas capturaram em F4, Kramnik capturou em D5. Repare que o centro das pretas é o único que tem peões, peões móveis, esses peões podem começar a avançar, tanto o peão de E que já está avançado, o peão de F, e o peão de D, depois que a torre sair, então tem uma massa de peões. Por outro lado, as brancas têm uma preponderância aqui na ala da dama, esse peão de B pode cair, e o peão B das brancas pode se tornar perigoso. Vamos ver como seguiu, depois de torre toma D5, torre de F, D1, nesse momento Kramnik não quer troca, porque já ficaria inferior aqui na defensiva, então ele prefere reforçar a posição, mantendo as torres. Torre é 5, D3 e seguiu com F5, já com a forte ameaça de F4. D6, o jogo das brancas também continua coerente, que é ganhar na ala da dama, mas nesse momento acontece também uma estratégia típica nessa variante, que é entregar a ala da dama e partir com tudo para a ala do rei. Depois de dama B6, seguiu F4, sacrificando aqui um peão, e colocando-se em boa posição de ataque com dama G5, já com a possível ameaça aqui de F3. Vamos ver como seguiu. Essa ameaça é muito forte, tanto é que as brancas jogaram F3, impedindo o avanço. Kramnik jogou E3, agora já tem um forte peão passado, e Leco veio com a torre na sétima, também com um grande perigo. Kramnik tirou o rei, e depois de dama D7, ele reforçou aqui a defesa da ala do rei, e já criando uma grande pressão na coluna G. Leco jogou dama H3, já fez um profilático se defendendo, e Kramnik preparou para triplicar aqui na coluna, depois vai só tirar o bispo, e vão ser três peças pressionando. E nesse momento, Leco jogou a torre de A a D7, ele quer colocar torres aqui em D6, então o jogo está muito vivo nesse momento, mas a pressão das pretas na ala do rei é muito grande. Kramnik jogou a torre H5, repare que agora a dama branca não tem casas, não pode jogar em G4, porque seguiria torre G5. E aí a pressão vai ser terrível aqui em G2, e essa dama também entrando em C2. Vamos ver como seguiu. Depois de torre H5, as brancas jogaram a torre de 7, D6. A tentativa é de trocar, simplificar, e resistir depois no final. Uma troca já não vai ser interessante para as pretas, porque estão na pressão. Então trocar, as damas só aliviariam. Então Kramnik encontrou um lance aqui, uma solução brilhante, jogou o bispo F6, abriu a coluna, e parece que tudo está sob controle, mas tem um lance. Será que o Kramnik deixou escapar esse lance torre F6? Será que ele não viu? Ou viu bem além? O que você jogaria nessa posição? Dê um pause no vídeo e pense um pouquinho. Se você respondeu dama C2, acertou o lance do Kramnik. Veja que ele já tinha sacrificado um bispo, está deixando a torre aqui de graça, só que depois de dama toma H5, veja, nesse momento o Kramnik tem torre e bispo a menos, mas ele já recupera um bispo, agora está só uma torre a menos. Mas a pressão é tanta que não há como manter essa vantagem material. O Kramnik está ameaçando o mate e ameaçando a torre. Então em dois lances ele recupera todo o material sacrificado. E é difícil defender aqui, porque a ameaça de dama aqui é a ameaça de mate, dama toma D1. Então o Leco jogou G4, já numa atitude um pouco desesperada, que poderia jogar com cheque, dama toma D1, mas o Kramnik jogou dama F2 e abandona o Leco, o Leco abandonou depois de rei H1, tomaria aqui com cheque, rei G1, poderia tomar em D1 ou tomar em G4. As duas continuações seriam devastadoras. Então uma partida que ilustra não só o típico meio-jogo da Svechnikov, com o dinamismo aqui dos peões, das pretas, e as brancas partindo para ganhar peões na lada dama, os peões que ficaram fracos, e o auge da partida, que foi um momento tático, depois de torre D6, bispo F6, sacrificando bispo e torre, em dois lances as brancas ganham essas duas peças, mas recuperam em seguida, recuperam o bispo, e depois vão recuperar a torre e vão dar mate no rei branco. Então uma das melhores partidas de Kramnik, uma partida extraordinária. A CIDADE NO BRASIL